E aí gente, vocês me conhecem, eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto. Eu tô aqui ó, na Peugeot Sim, na cidade americana, que é parceira oficial do canal Mundo Alto. E sabe o que você tá vendo aqui ó? Um showroom vazio, sabe por quê? Porque tá vendendo demais a Peugeot, 208 tá quase só por encomenda. Então, nesse final de semana eu vou mostrar pra você que precisa trabalhar. É, pra você que rala e precisa de um carro bom pro trabalho. Nós temos duas opções, nós temos a Partner, né, que é a antiga Fiorino. E temos aquele monstrão lá atrás ó, Peugeot Expert. Um carro fantástico que tá saindo com uma condição incrível. Na Peugeot Sim, por R$167,990. Carro bom pra serviço pra você que tem empresa, CNPJ, precisa fazer entrega. Pra você que tá falando assim, Nelson, eu preciso trabalhar cara, eu preciso de um carro bom pra trabalho. Vem cá, depois da vinheta eu vou te mostrar. Eu sou o Nelson, eu tô aqui na Peugeot Sim, pra mostrar pra você que é PCD. Um SUV que você compra por menos de R$100 mil, com condições especiais. E esse carro é o Peugeot 2008, na versão Loanetrip. Carro que te oferece bastante tecnologia e conforto. O motor S5 com 1.6 de 120 cavalos, aliado ao câmbio japonês Aizinho de 6 marchas automáticos. Conforto, bom acabamento e tecnologia. Ar-condicionado digital dual zone, multimídia e volante muito bonito com direção elétrica. A Peugeot Sim prepara uma condição especial pra você que é PCD aqui do Canal Mundo Alto. De R$114 mil por R$95 mil esse carro aqui, com isenção de IPI e o bônus generoso que a Peugeot preparou pra você. Além disso, se disser que viu esse comercial aqui no Canal Mundo Alto, tem que cheio, gratuito. Manda uma mensagem pra eles, tem os telefones e os endereços aparecendo aqui. Espero você. Diga sim a Peugeot. Veja sim. Olha só, gente. Chegando aqui no Showroom, você já vai ver esse carro que é o Expert Cargo. E o que ele tem de diferente do que você tá acostumado no canal, né? No canal você tá acostumado a ver eu mostrar carro pra PCD, mas eu vou começar a trazer conteúdo pra carro de trabalho também, né? Carro pra CNPJ, pra quem precisa fazer uma renda. E aqui na Peugeot você tem a Expert Cargo, que é esse carro aqui, Peugeot Expert, Expert. Esse aqui é o PEC 1.5 Turbo Diesel, olha o preço. R$197,990, mas tem condição de versão por R$167.990, mas na Peugeot sim, tá bom? Aqui na Peugeot Sim de Americana tem na divisa Varinhos e Campinas, o telefone tá aparecendo. E vamos fazer uma breve apresentação desse carro. Você tá vendo que é uma frente bem alta, né? Faróis halógenos, logozinho da Peugeot. Essa versão vem com para-choque preto e também vem aí com os faróis de neblina. Pela lateral, você dá uma olhada no tamanho desse carro. Ele tem 5 metros e 32 de comprimento, entre eixos de 3.27, é bem grandão entre eixos dele. E a capacidade de carga é de 1.500 quilos. É peso pra caramba que esse carro carrega. Repetidor de seta aqui. Tem a rodinha, não é uma roda de liga leve, é um carro pra trabalho, né? Mas rodas de ferro. A entrada do combustível aqui, vale lembrar, esse carro aqui é diesel. Inscrição Expert aqui. Peugeot Sim, que é nosso parceiro aqui do canal. Lanterna traseira, placa, mas dá uma olhada quando eu abrir aqui, ó. Meu Deus, são 1.500 quilos de capacidade. Vem com uma abertura de porta, a porta trava, fica travada aqui. Então você tem grande espaço pra capacidade. Se você precisa, se você trabalha, né, com transporte e tal, é ideal. Tem ganchos de apoio aqui, ó, são oito ganchos pra você amarrar a sua carga. Então, hoje em dia você sabe, né? Ah, tem uma missão aqui também, ó. Você sabe que hoje em dia tem vários lugares que você não consegue entrar de caminhão, essas coisas. Então você consegue trabalhar com esse carro. Também tem a porta lateral, deslizante. Então você consegue abrir por aqui também, né? Alcinha aqui pra você segurar. Tem iluminação aqui na frente também. Bem bacana o espaço desse carro, né? Já começo a pensar aqui que dá pra fazer até um... Aqueles carrinhos pra viajar, né? Como é que chama? Como um trailer, né? Pô, é grandona a capacidade de carga desse carro. 1.500 quilos é um peso bem interessante. Vamos ver ali na parte interna. Tem repetidor de luz de freio aqui atrás. Opa, fechei as portas de maneira errada, olha só. Primeiro essa daqui. Encostou. Essa daqui. Vamos ver o que ela oferece de conforto pro motorista. Bom, como é um carro que é pra trabalho, tem apenas três assentos, tá? Então é pra três pessoas. Não cabe mais pessoas. Mas tem ajuste de altura aqui do banco do motorista. Você consegue ajustar. Ajuste aqui da traseira. Encosto de cabeça pra todo mundo. E cinto de três pontos. Pela parte da porta aqui. Uma porta com bastante espaço pra você colocar o que você quiser. Ter mais um segundo espaço aqui reservado. Vidro elétrico e retrovisor elétrico. Tem um apoio pro pé aqui pra você subir sem dificuldade, né? Vou subir aqui, ó. Eita! Sem dificuldade pra uma pessoa que seja mais delicada do que eu. Bom, entrando aqui. A posição de dirigir é muito boa. Airbag duplo, né, gente? Tem que ser duplo porque só vem três pessoas aqui. E aí, temos aqui o painel com cluster digital. Tudo isso daí. Ajuste de altura do farol. Painel em plástico aqui, bem grandão ali. Também com espaço aqui, ó. Bem fundo pra você colocar seus itens. Essa versão já vem com rádio. A frente do rádio não tá aqui. Rádio com bluetooth. Ar-condicionado você tem. Você tem aqui também a direção elétrica. O câmbio manual de seis velocidades. Tomadinha 12 volts. Descontrole de tração e estabilidade. Start-stop. Tem aqui um porta-luvas grandão que você desce aqui, né? Mais um espaço aqui em cima. Outro espaço aqui de porta-luvas. Como que abre esse porta-luvas aqui, ó? Tem um jeito de abrir, né? Aqui, ó. Um botão aqui que abre aqui pra cima. Alça de teto. Iluminação aqui em cima. Espelho. Desse lado não tem. Tem. Não tem daquele lado também. Não tem pra você ter espelho. Ah, Nelson. Não tem retrovisor. Como que você tem um carro que não tem retrovisor? Que tem um aviso do airbag, né? Pois é, gente. Pra que você quer retrovisor? Sendo que aqui é fechado. Tem os espelhos laterais. Uma boa altura aqui, ó. Pra você acomodar o seu braço, puxar a porta aqui. A ergonomia de um carro pra trabalho é muito boa, tá? Sentado aqui dentro, eu me sinto bem confortável. E o que que acontece? Por que que eu resolvi gravar esse carro? Porque o canal Mundo Alto vai investir agora também nessa questão das oportunidades. Então, promoções, condições especiais, né? Como a Peugeot é nossa parceira e tá com falta de carro aqui, vamos falar da Expert. Muitos dos meus inscritos têm empresa, tem tudo isso daí. E você consegue comprar. Pra CNPJ, pra CNPJ fica mais caro. Pra pessoa física, essa daqui, 23, 24, sai por 167, 990, né? Então, uma condição especial. Motorização dela, se você me perguntar. Ah, Nelson, você não falou do motor. O motor dela aqui, ó. Toca a ficha técnica da mão. É 1.5 litros e 120 cavalos de potência. Torque aí de 30 quilos de torque. Câmbio manual de seis marchas. Combustível é diesel, tá? Então, ela é 1.5 diesel, turbo diesel, com 120 cavalos e 30 quilos de torque. Pró-trabalho, ótimo, fantástico. Essa daqui, se você notar, você tá vendo bastante desse carro pra rua. Porque a Peugeot trouxe num preço agressivo, né? Esse daqui não é um carro de passeio. Esse daqui é um carro pra te gerar renda, te gerar lucratividade. E vale bem a pena. Tem bastante espaço aqui. Se você precisa do motorista, mais dois ajudantes aqui pra descarregar carga, essas coisas aqui. É o carro, hein? 1.500 quilos de capacidade. É bitela. Espero ter ajudado você. Comenta aqui se pra final de semana fica interessante trazer esses conteúdos, trazer promoções. Hoje a gente começa com carro de trabalho. Amanhã a gente vai trazer... Vamos ver se a gente faz na Citroën, na Pejota, na Citroën, na Renault, sim, também, que são parceiras do canal. Vê que a gente tem promoções lá pra CNPJ, pra pessoa física, Duster. Ah, Nelson, não sou PCD, mas eu quero comprar um Duster com a melhor promoção. Ao final de semana, trazer promoções, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Eu sou o Nelson, canal Mudo Autos daqui, Pejocin de Americana. Tchau.